Gente, tô gravando esses stories, eu confesso que eu tô nervosa, eu não tô me sentindo bem, mas assim, eu preciso gravar, eu preciso ser séria com vocês, eu preciso ser honesta o mais sucinta possível. Vamos lá. Ontem eu dei um relato pra vocês, eu não falei metade da metade da metade do que eu vivi, mas eu falei uma coisa que é um fato. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca, isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu tive acesso a fontes extremamente seguras, que me confirmaram que hoje, às duas da tarde, ele vai se pronunciar, e ele se juntou com uma advogada mulher criminalista, que ela é focada principalmente em crimes contra a mulher que homens realizam, e ela está junto dele, ajudando ele a sair dessa e a me taxar como louca. Hoje eles vão se pronunciar. E o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, eu gostaria de falar a verdade. Como eu já falei, eu gostaria de falar mais a verdade ainda. Eu era muito manipulada, eu tinha muito medo, ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande, ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada, todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia um rato num beco sem saída. Era a pior sensação do mundo. Eu tinha medo. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido e sempre esteve, não cabem a mim falar, mas cabem às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram episódios que ele me empurrou. Um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, inclusive, eu só não vou citar aqui porque eu não tenho necessidade. Se fosse necessário, eu citaria. Entrou no meio pra apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho. Mas entrou no meio pra poder segurar. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra ele. Não foi a primeira. Não foi a única agressão. Assim como todas as agressões verbais que eu ouvia e todas as manipulações também. Eu era manipulada a sempre defendê-lo. Eu era muito manipulada a isso. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria essa salvação. Mas mulher não é centro de reabilitação pra homem com mau comportamento. Não é. E ponto final. Essa é a questão. E aí, voltando ao assunto, eu sofri sim agressão. Eu sou vítima de agressão verbal. Eu sou vítima de agressão física. Não foi só uma vez. A história de Portugal, que ele me deixou, que ele queria me deixar na van, no meio da estrada, é real. A produção dele, inclusive, poderia falar e poderia se manifestar, né? Todos vocês sabem. Inclusive, tem alguns que já vieram me mandar mensagem. Mas, continuando. E hoje, ele, com o advogado homem e essa advogada mulher, vão fazer de tudo às duas da tarde pra poder me passar como maluca. Como se eu tivesse inventado tudo. Ele vai dizer primeiramente que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Nunca. Jamais trairia uma pessoa. Independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas. Começando por aí. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava pras minhas amigas. Porque eu era, pelo que eu entendi, gravada. E também eu era espionada. Ele me espionava. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia. Eu não podia ter sessão de terapia. Eu só não vou expor isso, porque a minha terapeuta é uma pessoa incrível. Uma pessoa que não merece isso. Mas ela sabe disso. A minha terapeuta ficava angustiadíssima porque eu não conseguia conversar. Porque ele ficava na minha frente. Ele falava, ué, por que você não pode conversar na minha frente? E todas as vezes que eu fazia alguma ligação longe dele, eu descobri que ele botava pra gravar. Mas isso é bom. É bom pra eu ver como que a pessoa é. Como que eles são manipuladores. Entendeu? E agora, hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele. Se preparem. Ele é um agressor. Mas todas as vezes que eu apontava pra ele que ele era um agressor e eu falava assim, você é um agressor. Você é abusivo. Ele vinha pra mim surtando. Ele vinha pra mim de uma maneira que eu tinha muito medo. E aí ele começou a me gravar. Ele começou a me filmar. Ele me filmava com perguntas, com teores do tipo Amor, eu te bato? E eu, por medo, falava que não. Amor, eu não sei o que? E eu sempre falava que não. Amor, você não acha que seus pais são, sei lá, seus pais são tóxicos e eu, por medo, concordava. Porque eu não tinha saída na minha cabeça. Sendo que sim, eu tenho saída. Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho seguidores que estão me apoiando. Talvez até pessoas que, não sei, pessoas, desculpa, mas burras, acreditem na manipulação desse homem. Eu acho que as mulheres, pelo menos pessoas normais, pessoas sensíveis, vão ter sororidade comigo e vão entender que o buraco aqui é bem mais embaixo. Que ele é um manipulador. Vocês acham que ele não se manifestou ontem? Por quê? Porque ele queria reunir diversas coisas pra poder usar contra mim e me achar como maluca. Isso é cíclico. Isso é o que eles fazem. E hoje ele vai fazer. Mas eu já estou me antecipando aqui. Eu já estou dizendo o que vai acontecer. E sem contar com os relatos de todas as moças que trabalhavam na casa que eu morava, que elas me contam, e eu tenho tudo salvo aqui, que elas morriam de medo dele. Que elas morriam de medo dele me bater. De eu sair, que ele já fazia, mas de eu sair toda machucada. Elas morriam de medo. Algumas, inclusive, já entraram no meio. E elas vão dar o depoimento. Elas vão me ajudar. Olha, gente, e uma coisa que eu queria deixar muito clara. Agora, se vocês têm dúvida de que eu vivi um relacionamento abusivo, lembram quando eu me pronunciei nos stories há alguns meses atrás e os tem no YouTube. Coloquem lá, peçam pra alguém analisar o meu comportamento. Tem um vídeo que eu me pronuncio dizendo que eu nunca fui vítima de agressão. É só ver o meu comportamento. É só ver minha linguagem. O meu olho assustado. Qualquer pessoa consegue ver isso. Isso é um fato. Coloca no vídeo no YouTube. Nesse dia ele estava na minha frente esperando eu gravar. E ele berrava. E ele não saía da minha frente enquanto eu não gravasse pra aliviar a barra dele. Porque tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele como artista. Ele tenta ser um. Mas tudo que ele faz é pra aliviar a barra dele. Ele quer isso. Ele só pensa nele. Ele tem um instinto de sobrevivência surreal. Ele não pensa em ninguém. Ele só quer se salvar. Se tiver uma boia, ele não pensa em dividir. Ele pensa só nele. E a outra pessoa morre. Ele é assim. Essa é a questão. E todas as vezes que eu me manifestei foi por causa de pressão da assessoria. Pressão dele. Muita pressão dele. Principalmente dele. A culpa é só dele. Muito tóxico pra mim. Porque eu tava no ninho dele. Eu ficava com os amigos dele. Eu ficava com as pessoas dele. Me afastei de todos os meus amigos. De todas as minhas amigas. De toda a minha família. Sabe por que também os meus amigos se afastaram de mim? Porque as minhas amizades tinham medo de me mandar mensagem. Porque tinham medo dele. Olha que triste. Então eu sempre pedia socorro justamente pra quem não podia pedir socorro. Eu pedia socorro pra cobra. Vocês entendem? Ao invés de eu pedir socorro pro bem. Eu ia no ninho das cobras pedir socorro. Eu era mil vezes mais manipulada do que eu fui. Mas no final da relação eu fui acordando. E consegui sair. No final da relação eu comecei a perceber que eu não merecia o que eu tava vivendo. Que eu não merecia um homem assim. E realmente. O que ele vai usar hoje é um fato. Eu nunca traí ninguém. Nunca, nunca cometi um ato de traição. Isso pra mim. Vocês viram como que eu fiquei. Eu jamais faria isso. Mas pela situação que eu estava. Pela maneira que eu era maltratada. Eu ver na internet. Ver em várias coisas. Ver amigas minhas. Amigos meus. No relacionamento legal. Saudável. Eu falei. Caramba. Eu mereço isso também. Realmente. No final da relação. Eu comecei a sentir desejo. De conhecer outras pessoas. E de ser bem tratada. Porque eu era muito maltratada. Eu era muito maltratada. Eu era assim. Escorraçada. Entendeu? Então eu comecei a sentir desejo. De ter outras pessoas. Mas jamais. Quando eu gravava as minhas conversas. As minhas ligações com as minhas amigas. Em diversos momentos. Ele deve ter ouvido. Provavelmente. Que eu falava isso. Eu externava. Nossa amiga. Fulano é tão legal. Né amiga. Eu mereço uma pessoa assim. Eu não mereço uma pessoa que eu tô. Só que ele vai usar isso hoje. Contra mim. E ele vai postar. Dizendo que eu sou louca. Que eu não sou santa. Que eu sou uma pessoa ruim. Que eu sou mentirosa. Porque é isso que eles fazem. Só que eu não tô com medo. E se começar pra cima de mim. Eu vou soltar os cachorros. Porque eu não soltei nem metade. Até agora não foi nem metade. E quando eu soltar os cachorros. Vai ser muito pior. Porque eu estou cansada. E aí eu vou contar tudo. E aí eu vou levantar tudo. E vou expor tudo. Porque eu não tenho pouca coisa no meu telefone. E eu não vou ficar sendo maltratada. Difamada. E outra. A assessoria dele. Estava tentando mandar pros jornalistas. Uma fake news. De que eu mandava nudes. Pra famosos. Sendo que nem pra ele eu mandava. Tá? Os jornalistas entraram em contato com a assessoria. Comentando o fato. Dizendo que isso era um absurdo. Porque eles queriam soltar fake news. De que eu traia ele. De que eu mandava nude pra famoso. Sendo que isso é um absurdo. Como eu disse. Nem pra ele eu mandava. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Se eu fizer isso também pra ele. Que na época era meu companheiro. Qual o problema? Mas não fazia. Não mandava nude. E se ele vier tentando me expor nisso. Ele vai tomar um processo. E se ele expor alguma coisa minha. Ele vai tomar um processo. Entendeu? Porque eu vou processá-lo. Porque eu tenho tentado manter a classe. Manter tudo. Mas ele não. Porque ele é sujo. Ele é assim mesmo. Se preparem pro show de atuação que vai ser hoje. É só isso que eu tô falando. Eu estou cansada. Prestem atenção nos sinais. É só isso. Tchau. Tchau. Tchau.